Bom dia, meus amigos. Graças a Deus, mais uma vez, nós podemos estar aqui reunidos nesse ambiente de paz e de luz, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus. É sempre uma honra e um prazer a gente estar aqui junto com vocês, porque nesses instantes a gente também faz uma grande reflexão sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida. E é uma oportunidade sempre de a gente olhar um pouquinho de fora a nossa vida, para que a gente possa pensar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos trabalhar, aquilo que nós precisamos transformar na nossa vida, né? E nesse sentido nós vamos conversar um pouquinho no dia de hoje. Eu queria fazer com vocês uma rápida oração, no final a gente vai ter um passo coletivo, mas vamos fazer uma rápida oração para que a gente possa entrar em processo de sintonia. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecer, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos novamente. Agradecer, Mestre querido, porque passamos por esse ano, tanto quanto atribulado, mas vencemos todas as barreiras, estamos aqui contigo hoje para falarmos um pouquinho do teu amor divino. E nesse sentido nós agradecemos e pedimos a toda espiritualidade maior que possa nos intuir para que nós possamos falar tudo aquilo que tem necessidade aos corações que estão aqui presenciais, aos nossos amigos espirituais de forma presencial e também àqueles amigos que estão em casa nos assistindo, que possa chegar a eles a nossa vibração de paz, de amor, de luz, que os mensageiros do amor possam levar até esses corações todo esse carinho, esse nosso pensamento de harmonização para esse novo recomeço, nesse ano maravilhoso 2021 que nós começamos agora. Assim, Mestre Jesus, te pedimos que a vossa luz alcance todos esses corações e possam se sentir harmonizados pela tua luz bendita, teu amor infinito. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como ela já está feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Bom, meus amigos, hoje nós estamos assim, acabamos de terminar um ciclo, né? Que foi o ano de 2020 e vamos, estamos começando e iniciando esse ano de 2021. E é sempre uma coisa importante falar nisso, porque faz com que a gente pense em algumas coisas, o que nós precisamos mudar na nossa vida, né? E uma coisa que sempre me intrigava é assim, por que será que a gente vai chegando no final desse ano, no final de todos os anos, né? Vão chegando os últimos dias e a gente vai se sentindo normalmente assim um pouco mais cansado, nós vamos se sentindo mais pesado, assim, todo mundo querendo que acabe logo o ano, né? Não só esse, não, né? Que nós vivemos tudo isso, mas todos os anos acontece isso. Todas as pessoas tentando, assim, acabar o ano, vamos esperando alguma coisa de nova, tal, tudo, né? E aí é muito engraçado, porque chega no dia 31, as horas vão passando e aí vem as festividades e simplesmente mudou o relógio, né? Para o dia 1º e parece que tudo mudou, parece que existe uma energia diferente, as pessoas estão com novo ânimo, querem conquistar algumas coisas, olham a vida de uma forma diferente. Então, foi simplesmente uma mudança de horas, mas parece que tudo mudou, tudo que se transformou e alguma coisa nova está por acontecer. E é engraçado isso, né? Às vezes eu ficava pensando nisso, o que será que muda? Porque passaram-se alguns minutos ali, uma transformação e parece que realmente a energia mudou. Muda porque existe aquilo que nós falamos para vocês já, que é a energia mental, a energia de todas as mentes, a energia de todas as mentes que estão esperando essa mudança para um novo ano, para um ano que se inicia. Então, as pessoas, as mentes, os campos vibracionais, eles estão esperando essa mudança como uma esperança de que alguma coisa vai ser transformada, alguma coisa vai mudar nessa nova era, nesse novo ano que se inicia. E essas energias, elas compactuam entre si. Na verdade, existe uma união energética. E essa união energética são as energias similares. Então, a minha energia de espera, de busca, de sensação de que haverá uma transformação, ela se une à energia de outra mente que tinha o mesmo tipo de pensamento. E dessa forma, se une a outras mentes que também tinham esse mesmo tipo de pensamento, de que alguma coisa estava mudando, alguma coisa estava se transformando e que algo novo iria vir. Então, nesse sentido, se forma uma grande rede energética no processo de transformação, de mudança, de vitalidade. Por isso que quando transforma ou quando passa ali a meia-noite, parece que a energia é outra. Parece que realmente é um recomeço, é um novo ano, uma coisa diferente energeticamente. E as pessoas se sentem bem, as pessoas querem trabalhar em cima daquilo, elas querem conquistar tudo aquilo que está por vir, planejar, fazer novos planos para o amanhã. Então, é muito bacana a gente perceber isso, porque a gente pode perceber que nós fazemos parte disso também. Isso faz parte da nossa vida e nós estamos nesse processo reconstruindo todos os dias da nossa vida, todo mundo junto. Então, é bacana a gente pensar nisso, por quê? E por que eu resolvi também falar isso hoje, né? Que nós estamos, assim, no início de um novo ano. Porque é uma nova oportunidade que nós temos de transformar a nossa vida, de trabalhar em cima dela para que a gente tenha novas conquistas, para que a gente se realize mental, profissional, espiritualmente, familiarmente, para que a gente se realize em todos os sentidos. Então, é muito bacana a gente saber que nós temos uma nova oportunidade, não hoje, mas todos os dias da nossa vida. Quando a gente abre o olho de manhã e enxerga um novo dia, nós estamos percebendo que é uma nova oportunidade de recomeço. Chico falava assim para a gente, não é? Chico falava para a gente que nós temos sempre uma nova oportunidade para recomeçar e transformar a nossa vida e realizar as nossas coisas, né? Então, assim é a nossa vida. Se fosse uma coisa estanque, então seria triste, né? Porque nós estaríamos fadados a vivenciar só aquilo que realmente iria acontecer. Sem uma chance de eu mudar o meu amanhã, de eu transformar a minha vida, de eu fazer novas conquistas, de eu projetar alguma coisa nova, de eu querer transformar a minha vida e daqueles que estão ao meu redor. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria maior, ele nos dá a oportunidade de conhecer que nós temos a oportunidade de fazer isso. Quando ele passou pela terra, diante de tantas provações que ele sofreu aqui, para que nós entendêssemos algumas coisas, ele colocou para a gente que nós seríamos capazes de fazer muito mais coisas do que ele fez. Por que ele falou isso? Porque ele tinha uma visão ampla e um conhecimento de como nós somos na nossa essência divina. Ele tinha um conhecimento de como nós somos como seres espirituais e infinitamente capazes. Simplesmente, nós estamos fechados dentro de uma castanha, a nossa castanha de carne. E o que acontece? Quando a gente quebra a casca da castanha para comer aquela castanha, nós nos saboreamos uma fruta maravilhosa, uma semente maravilhosa ali que nos traz energia, nos traz um sabor à nossa vida. E por que não nós não podemos quebrar essa nossa castanha, essa carapaça, às vezes que está escondendo dentro de nós mesmos um espírito maravilhoso, radiante, de paz, de luz, um espírito transformador que pode mudar a minha vida e a vida daqueles que estão também ao meu redor. Porque Jesus, quando passou pelo mundo, ele não mudou somente a sua vida. Jesus veio para o mundo e ele se cristificou. Ele fez o processo de cristificação, de unidade com Deus e ele ensinou para que nós pudéssemos fazer também esse nosso processo de cristificação. E muitas vezes nós ficamos procurando isso na nossa vida, como é que nós vamos fazer esse nosso processo de cristificação, de mudança, de transformação. E a gente esquece que isso depende muito de nós mesmos, que está ali. Basta apenas a gente realmente apertar o nosso botãozinho ali do eu quero, eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero deixar a minha vida ilimitada para que tudo aconteça na minha vida. e eu tenho sempre a oportunidade de fazer isso. E ela está todos os dias batendo a nossa porta e nos pedindo a chance de se manifestar a nossa vida verdadeira, divina, transformadora, a vida que nos traz mesmo a consciência divina, a consciência daquilo que eu sou enquanto espírito, enquanto ser criado pela divindade. Eu sou um ser radiante de paz e de luz e cada um de nós somos esse ser na sua essência divina. Precisamos tomar consciência disso e mais do que tomar consciência disso, trazer para fora essa essência divina para que a gente possa realmente ser transformadores na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor todos os dias, querendo aprender algo conosco. Vocês acham que é diferente? Por exemplo, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, os filhos, a esposa. Cada um de nós estamos sendo exemplos para que o outro possa aprender alguma coisa e possa transformar a vida dele. Mas será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo passar alguma coisa para o meu agregado, para aquele ser que está ali ao meu redor, tentando aprender, tentando transformar a vida dele? Eu tenho que me perguntar isso também, porque a minha vida, aquilo que eu faço dela, aqui nessa escola terrena, ela é importante, claro, para mim, mas ela também está sendo muito importante para os outros. E quando eu penso nisso, me vem, assim, aquele amor universal, aquele amor de Cristo, aquele amor divino, que fala assim, olha, você está sendo também responsável pela vida daquele que está ao seu redor. Então, trabalhe dentro de você, para que aquela pessoa também possa absorver essa energia de paz e de luz, e que essa energia possa ser transformadora na vida dela, possa trazer uma harmonização, possa trazer processos de reconquistas, possa trazer processos de uma nova chegada, uma chegada de paz e de luz dentro do seu interior. Esse processo que Jesus passou aqui. Só que Jesus, naquele tempo, onde as coisas eram bem difíceis, teve que passar por processos dolorosos para que a gente aprendesse que a vida divina está dentro de nós. Ele mostrou isso para cada um de nós. E nós, hoje, temos esse exemplo vivido pelo nosso Mestre, e a gente não precisa passar por isso. Mas, muitas vezes, nós queremos passar por isso. Às vezes, a gente acha que, assim, eu estou aqui, e eu já ouvi muito isso, de muitas pessoas, eu estou aqui nessa vida, e eu tenho que sofrer. Eu preciso sofrer muitas coisas, coisas ruins, passar pela minha vida, para que eu possa aprender alguma coisa, para que eu possa sair daqui melhor do que eu entrei. E, na verdade, gente, não é isso. Nós estamos aqui nessa vida para sermos felizes. Nós não precisamos passar por sofrimentos. Nós é que construímos sofrimentos na nossa vida. Porque nós dependemos de tudo que está externo. Nós dependemos de tudo que está externo. Então, prestem atenção, que às vezes eu penso para que eu seja feliz, eu preciso ter um carro do ano. Para que eu seja mais feliz, eu preciso ter uma casa maior, eu preciso ter uma chacra, eu preciso ter um ambiente diferente para viver. Então, na verdade, na nossa vida, nós não precisamos de nada externo. Nós precisamos somente daquilo que está dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. E a gente precisa extrair isso de dentro de nós para que a gente possa fazer essas conquistas dentro de nós. E vivemos um mundo muito melhor, um mundo transformador, onde nós não dependemos de sofrimentos externos nenhum para que possa acontecer transformações. Nós dependemos simplesmente da nossa conscientização enquanto seres espirituais, filhos de Deus divinos que fomos criados, seres com uma potencialidade infinita para manifestar as potencialidades na nossa vida e também na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque elas estão aprendendo conosco. Então, à medida que eu me conscientizo dessa harmonização interna, desse potencial divino que eu tenho dentro de mim, eu também estou passando isso para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus pais, para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas de escola, de estudo. Eu estou passando isso de uma forma natural. e dessa forma as pessoas aprendem muito mais facilmente, porque através do exemplo nós podemos então mostrar como é ser feliz aqui nessa escola terrena. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente se dá conta disso, que a gente está nesse caminho, nós estamos tentando e nós já conquistamos alguma coisa nesse nosso caminho, isso se torna radiante na nossa vida, porque nós podemos ver assim a vida de Cristo agindo dentro da nossa própria vida. E a todo instante a gente pode promover esse processo na nossa vida. Nós não precisamos esperar realmente um ano novo, nós não precisamos esperar uma nova oportunidade, nós podemos criar essa nova oportunidade todos os dias da nossa vida. Nós, tenho visto bastante no Instagram as pessoas colocando post ou falando sobre a procrastinação, né? Que é o deixar para depois, deixar para amanhã as mudanças, as coisas que nós queremos fazer, as coisas que nós queremos conquistar, novos trabalhos, novas coisas, né? E realmente nós não podemos fazer isso. Procrastinar as coisas é realmente a gente não é só deixar para amanhã, mas é deixar de viver o hoje como ele tem que ser vivido, com paz, com amor, com sabedoria, com tranquilidade, com fortaleza, é deixar de ser feliz hoje, é esperar o amanhã para que eu possa tentar ser feliz. Não, nós não temos que esperar o amanhã para que a gente possa ser feliz, nós temos que ser felizes hoje, com tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho, não é aquilo que me falta ter, mas é tudo aquilo que eu tenho, por exemplo, eu tenho cinco dedos em cada mão para que eles possam se juntar e dar graças a Deus por eu estar aqui nesse dia de hoje. Eu tenho essas mãos que me dão a oportunidade de trabalhar para que eu possa conquistar e para que eu possa doar ao outro, para que eu possa servir ao outro, para que eu possa fazer parte de um processo de auxílio na vida do outro também. Dessa forma, eu também estarei sendo um auxílio na minha própria vida. Eu tenho os meus pés que podem caminhar e podem me levar a lugares onde eu possa pregar o amor, onde eu possa mostrar o amor, onde eu possa transformar vidas, onde eu possa transformar a minha vida. Eu tenho meu corpo divino que sem eu me dar conta, está trabalhando e fazendo com que eu esteja aqui agora. O meu coração que está batendo num ritmo compassado, criado por um engenheiro maravilhoso que colocou tudo no seu devido lugar e que raramente eu preciso de alguns ajustes. E esses ajustes eu preciso quando a minha mente se desajustou e eu deixei de trabalhar o óleo ali dentro do meu processo, do meu maquinário o óleo do amor, o óleo da beneficência, o óleo do carinho, da amizade, o óleo do amor divino. Eu deixei de fazer isso e aí as engrenagens elas meio que emperram um pouquinho. Mas eu posso voltar e reconquistar isso. Esses dias atrás agora eu recebi um artigo muito interessante falando sobre as mudanças ou as transformações que o nosso próprio DNA sofre através do nosso processo mental. E eu já tinha visto isso em vários cursos, né? Mas achei interessante porque saiu numa revista científica falando isso, né? Falando que o nosso poder mental ele pode transformar até o nosso DNA. Se ele pode fazer isso, por que nós não podemos transformar a nossa vida com isso? Por que é que nós através do nosso poder mental a gente não possa então fazer novas projeções, novas conquistas, novas coisas que nós temos para trabalhar na nossa vida? Nós podemos sim fazer isso para que a gente possa vivenciar ainda mais a felicidade que nós viemos buscar nesse mundo. Nós viemos para esse mundo para fazer conquistas. nós não viemos aqui nesse mundo fadados a sofrimento. Nós construímos isso porque a nossa mente ela foi deturpada através do nosso processo de crescimento aqui, né? E com todas as encarnações que nós estamos tendo no nosso percorrer da nossa grande vida, né? Nós viemos achando que nós temos que passar por coisas difíceis para que a gente acorde, para que a gente enxergue a luz, mas eu digo para vocês que não. Nós precisamos enxergar as coisas como elas são, claras como elas são. Nós precisamos enxergar a vida como formas de conquistas, formas de conhecer o novo e administrar esse novo a meu favor, a favor daqueles que estão ao meu redor, a favor de todas aquelas pessoas que estão nesse processo de reconstrução, de reconquista, de reorganização da sua vida, né? E se eu tenho essa forma às vezes de enxergar, por que não eu trabalhar isso em prol da minha vida, claro, mas também em prol do outro? Mas como é que eu faço isso, né? Às vezes eu penso, eu não falo isso às vezes em casa para os meus filhos, né? Eu falo de um jeito, eles fazem de outro, né? Eu estou vendo que eles vão errar, que eles vão fazer alguma coisa ruim, vão ter algumas coisas negativas ali na sua vida se eles continuarem trabalhando ou pensando daquela forma que eles estão pensando, mas eles não me escutam, né? Então, William, você fala aí que a gente pode ajudar o outro a mudar isso, mas como é que eu faço isso? Porque eu estou tentando fazer isso com os meus filhos, né? Eu tenho os meus filhos que estão envolvidos com coisas às vezes difíceis na vida ou não tem um direcionamento e eu estou falando todos os dias e eles não me ouvem, então eu não entendo como é que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso através do meu exemplo. Quando eu estou querendo mudar o outro, eu não consigo, por quê? Tudo aquilo que está fora de mim, eu não tenho poder, mas aquilo que está dentro de mim, eu tenho poder. Então, se eu mudar a mim mesmo, eu estou transformando o outro. Talvez eu esteja esperando muito do outro, talvez eu esteja esperando que ele tenha atitudes que eu quero que ele tenha, mas que talvez não sejam as atitudes boas para a vida dele. Mas se eu tiver boas atitudes com a minha vida, certamente eu vou refletir isso nele. Eu vou refletir isso nele porque essa vida é um mundo de reflexo. Então, transformar a minha vida, isso é importante, para que o outro possa enxergar através de um exemplo, uma coisa que seja boa, uma coisa que seja positiva para a vida dele e ele queira assimilar isso na vida dele. Isso vai ser uma forma assim natural, gente, uma forma mais adequada possível sem trazer sofrimentos para ninguém. Então, puxa, mas será mesmo, né? Claro que é verdade. Quando você olha para dentro de você e enxerga que você tem que ter mais amor, que você tem que ter mais carinho, que você tem que ter mais servidão, que você tem que ter mais perseverança, você está trabalhando isso dentro do seu interior e está passando isso também para todos aqueles que estão ao seu redor. Eu falo que eu sempre conto isso para vocês nas palestras, né? E eu gosto de contar porque fez parte da minha vida e eu acho que as palestras elas são importantes porque trazem informações, mas é muito importante também que a gente fale através de exemplos para que a gente possa ver que é verdade que a gente pode realmente conquistar, né? E eu conto sempre para vocês que quando eu era adolescente ainda, mais ou menos eu tinha uns 16 anos, 17 anos, eu trabalhava numa firma que era uma firma aliás, assim, o meu primeiro trabalho que eu tive aqui em Bauru foi na zona azul de olhar os carros na rua, né? E foi um trabalho tão bacana, né? Às vezes a gente olha aquelas pessoas trabalhando ali na rua dando informações preenchendo o talãozinho para o estacionamento dos carros, né? E às vezes a gente não se dá conta de quão importante é aquele trabalho e quanta troca de informação pode ter naquele trabalho, né? E que traga também informações e que tragam algumas coisas de subsídio para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. conheci bastante pessoas ali e ali trabalhando naquele local, né? Me veio um dia uma... no jornal uma entrevista de um emprego, né? Para trabalhar no estoque de uma firma é uma firma que estava se formando que era a... a Servifar, né? Que é subsidiária da Servimed, né? E trabalhei nessa firma no estoque, né? Durante algum tempo a gente carregava caixas de medicações para repor nas prateleiras às sextas-feiras eu trabalhava de madrugada eu fazia o colegial que era o curso técnico, né? Então eu fazia o curso técnico na IT e às sextas-feiras eu e mais um colega saímos de lá às 15 para as 11 da noite do colégio e nós íamos para o trabalho e a gente trabalhava a madrugada toda fazendo uma contagem das medicações dos caminhões para que no dia seguinte os colegas pudessem repor essas medicações que estavam faltando para fazer as entregas e esse emprego ele me ensinou tanta coisa primeiro me ensinou o relacionamento com as pessoas aqueles amigos que eu tinha ali respeitar os amigos e auxiliar um ao outro para que o trabalho ficasse mais leve não só para mim mas para todas as pessoas que estavam ali porque um dependia do outro também trouxe o processo de crescimento quando eu fui promovido de estoquista para o auxiliar de escritório então isso foi muito bacana também mostrou que através do seu trabalho você foi reconhecido você podia alcançar outros cargos ali dentro daquela firma e eu conto sempre para vocês a gente chegava todos os finais de dia a gente precisava passar um pano no chão daquele salão que era um salão bem grande ele era de grafite então ele soltava um pouquinho daquele pó meio preto e a gente precisava limpar as prateleiras e passar um pano naquele chão todo para preparar para o outro dia como nós temos que fazer também na nossa vida passar um pano todos os dias para que não acumule a poeira no nosso dia a dia e a gente ia passar esse pano no final do dia por volta das 5 e meia da tarde 5 horas por aí e aí era uma coisa muito bacana porque nada mais nada menos do que o nosso o dono da firma o dono da Servifar o dono da Servimed que é o seu Toninho que é por quem eu tenho um carinho imenso ele pegava no rodinho no pano molhava o pano e passava o pano junto conosco naquele salão imenso e isso me ensinava tanto porque eu vi aquele homem que era simplesmente o dono de tudo passando o pano junto com a gente e ele ensinava para a gente que nós não somos melhores uns do que os outros nós temos funções nesse mundo para que esse mundo possa funcionar de uma forma adequada nós somos todos irmãos estamos todos num processo de aprendizado e trabalho e através disso ele ensinou para a gente a humildade que é uma coisa maravilhosa ele ensinou para a gente que a humildade fazia com que ele também tivesse uma posição maravilhosa simplesmente o dono da firma mas que estava ali trabalhando lado a lado conosco para que a firma pudesse crescer para que todos nós pudéssemos ter um crescimento e todos nós pudéssemos caminhar juntos então eu tenho um imenso agradecimento a essa pessoa porque ele me ensinou muita coisa num gesto simples ele ensinou para mim como eu tinha que me comportar na minha vida e é por isso que eu falo para vocês que na nossa casa aquilo que nós fazemos aquilo que nós estamos realizando nós estamos ensinando o outro sem perceber e sem mandar que o outro faça eu tenho um amigo maravilhoso um mentor espiritual do nosso grupo antigo o nosso querido pai Jacó ele falava assim para a gente que o serviço era de quem via então ele falava assim a louça que está na pia para lavar é de quem está enxergando que ela está ali para lavar a roupa que está para ser lavada é de quem está enxergando que ela está para ser lavada a casa que precisa ser limpa é de quem está enxergando que a casa precisa ser limpa não é dever da dona de casa não é dever da empregada não é dever de uma pessoa específica mas é dever daquele que está enxergando E eu aprendi isso com ele e agradeço imensamente, eu procuro fazer isso na minha vida. Quando eu vejo uma louça para lavar, eu não espero o outro ir lavar, eu vou lavar. Quando eu vejo que o banheiro precisa ser lavado, eu vou lá lavar o banheiro, porque faz parte da nossa vida. Nós não precisamos esperar que o outro faça, eu preciso esperar que eu faça, porque quando eu estou fazendo, eu estou promovendo um processo de melhoria para mim e para aqueles que vão usufruir disso. Então é muito importante que a gente faça isso, para que a gente vive em comunidade. E as pessoas que estão ao redor, gente, elas estão sim aprendendo com os nossos exemplos. Eu contei já para vocês também, na nossa casa a gente faz o nosso Evangelho no Lar, nos sábados. E as crianças, desde pequenininhos, estavam sempre junto com a gente, fazendo o Evangelho no Lar. E outra coisa, quando a gente senta para fazer o Evangelho no Lar com as nossas famílias, com os nossos filhos, com aqueles que estão ao nosso redor, às vezes a gente pensa assim, mas eu preciso de silêncio. As crianças não param quietas, ficam gritando, correndo para lá e para cá, e eu preciso de silêncio para estar fazendo a oração, para estar lendo o Evangelho de Jesus. E eu digo para vocês que não, nós não precisamos de nada disso. A gente precisa aprender a orar no meio de toda bagunça, de todo barulho, de tudo aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo. Porque nós temos a unidade com a vida divina. E é essa unidade que nós temos que buscar, não o silêncio para que a gente possa se conectar. Nós temos que aprender a nos conectar em qualquer momento. Então, na minha casa, a gente sentava para fazer o Evangelho e as crianças sentavam também. Dali a pouco, eles começavam a conversar, eles começavam a correr, brincar, e eu deixava que isso acontecesse. E às vezes a gente pensa assim, mas será que eles estão aprendendo alguma coisa, né? Será que está sendo bom isso? O que está adiantando? Não está adiantando para nada, né? E uma vez, eu fui com a minha esposa, né? Nós fomos levar o meu filho no jogo de futebol dele, da escolinha de futebol, tal, tudo. E ele ia ter um jogo de futebol, né? E aí, ele entrou no campo de futebol, eu e minha esposa estávamos lá na arquibancada. Ele entrou no campo de futebol, e aí ele entrou, fez o nome do pai, abaixou a cabeça, assim, e fez uma oração, né? E aí eu cutuquei minha esposa e falei assim, olha lá, ele está fazendo oração. Então, o que eu vi naquele momento? Tudo aquilo que nós fizemos de exemplo, lá dentro da nossa casa, que era o evangelho junto com eles, na hora que ele precisou, ele colocou em prática. Ele não precisou que a gente falasse, olha, faço uma oração. Na hora que ele achou que precisava fazer essa oração, ele foi lá e fez a oração. Então, os nossos exemplos, eles estão sendo usados a todo instante na vida nossa e na daqueles que estão ao nosso redor. Nós não percebemos, mas nós não precisamos perceber, porque esse processo de transformação não é meu, esse é do outro. O meu é meu, eu tenho que trabalhar no meu processo de transformação. Mas o processo de transformação do outro é natural para o outro. E ele vai acontecer à medida que ele sinta necessidade, à medida que ele sinta que agora é o momento de mudar, agora é o momento de transformar, agora é o momento de realizar alguma outra coisa. Então, temos que ter nós paciência, paciência de saber esperar que cada um tem o seu momento certo para poder alçar voos. Nós temos que ter essa paciência de saber esperar que o outro chegue no momento certo, desperte e caminhe pelas próprias pernas. E essa paciência também é difícil para a gente, porque nós queremos tudo para ontem. A gente acha que nós sabemos tudo. Nós sabemos como deve ser a vida do outro. Nós somos detentores desse poder. E não é assim. Nós somos simplesmente, eu falo isso assim, tutores da vida dos nossos filhos aqui nessa escola terrena. Eu posso orientar, eu posso mostrar, mas eu não posso dirigir a vida dele. Quem vai dirigir o veículo dele, a vida dele, é ele mesmo. Eu posso só participar disso. E eu tenho que ter paciência de esperar que ele alcance aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio realizar no momento certo, no momento adequado, e que aí as coisas se transformem na vida dele também. Então, nós temos que ter esse sentido de saber esperar do outro, ter a paciência. A minha parte é a parte de ensinar através do exemplo. Então, estar aqui vivenciando todos os dias da minha vida, lá na minha casa, é o exemplo que eu preciso dar para eles. Prestem atenção como vocês estão vivendo dentro da casa de vocês. Prestem atenção se vocês estão falando só palavras positivas dentro da casa de vocês. Se vocês agradecem, acordam de manhã, agradecem a oportunidade de estar aqui, de estar vivendo, a oportunidade de estar nessa escola por mais um dia, a oportunidade de abrir os olhos, enxergar a vida, enxergar as cores. Veja se vocês estão fazendo isso. Acorda e veja como vocês estão proferindo as palavras no dia a dia de vocês. Se vocês vivem o dia agradecendo, com palavras positivas, falando coisas positivas, projetando coisas positivas, ou se a cada coisa que às vezes acontece e que é mais difícil, você se desequilibra e xinga o outro, fala palavrões, emite palavras pesadas, negativas, denigre o outro, diminui o outro, aquele que está ao seu redor. Já ouviram? As pessoas às vezes falam, você não serve pra nada mesmo, você não vai construir nada, sua vida vai ser sempre assim. E aí, aquele que está ali ouvindo, está construindo crenças pra vida dele, como nós fizemos a palestra do outro dia, sobre as crenças limitantes. Nós estamos construindo isso na vida daqueles que estão ao nosso redor. E aquela mente que está em crescimento, ela está assimilando aquilo também. Puxa, eu não sirvo pra nada mesmo, né? Eu nunca vou conquistar nada, eu sou um peso pra essa família. Então, gente, por mais que a vida, às vezes, esteja difícil, por mais que as coisas se tornem difíceis, principalmente pros nossos filhos, pros nossos familiares, pra aqueles que estão ao nosso redor, jamais nós podemos emitir palavras negativas, palavras de desencorajamento. Nós precisamos mudar, nós precisamos transmitir palavras de luz, de força, de vida, de vitória, de conquistas, porque é assim que nós queremos esse mundo. Com vitoriosos, pessoas que têm consciência do seu poder divino e que estão prontas pra manifestar esse poder divino na vida delas e na vida das outras pessoas. Percebam que a cada pessoinha que nós estamos ali orientando na nossa vida, se aquela pessoa tiver uma mente brilhante, uma mente evolutiva, uma mente de vibração positiva, ela estará orientando outras mentes na vida dela e assim é um processo contínuo. e nesse processo nós vamos estar participando do grande processo de transformação do nosso mundo. Nós estamos vivendo sim um momento de transição planetária onde muitas coisas estão mudando, mas nós não precisamos e não podemos esperar que essas mudanças venham de fora, porque elas acontecem primeiro dentro de mim. Eu preciso mudar e transformar dentro de mim para que se manifeste na minha vida e na vida dos outros e nessa vida como um todo, na vida do meu mundo. Então eu faço parte desse processo de transformação planetária. Eu faço parte disso, queira ou não, positiva ou negativamente eu faço parte desse processo. Então é muito mais bonito e muito mais gostoso, muito mais salutar eu fazer parte de um processo de construção positiva, onde as pessoas que me sucederão amanhã, que eu nem irei conhecer, mas que elas vivenciam um mundo de paz e de luz, que eu faça parte de um processo de construção de um mundo bem melhor, que eu faça parte disso, porque é isso que eu vim fazer aqui nessa escola terrena. Eu vim mudar o meu interior, eu vim compreender a minha vida, compreender a vida divina dentro de mim, para que as pessoas que me sucedam possam vivenciar essa vida divina, possam sentir esse amor divino de uma forma mais branda, mais tranquila, possam sintonizar com essa energia divina, simplesmente quando ela olhe para uma plantinha maravilhosa ali, para quando ela olhe para esse céu maravilhoso, para essa água divina desse lago maravilhoso, ela reverencia Deus que está em tudo isso, ela reverencia a vida divina que está em tudo isso, e eu tenho que fazer parte desse processo de criação, se eu fizer parte desse processo de criação, eu estarei fazendo aquilo que eu vim fazer nesse mundo, que é o meu processo de transformação, e junto com esse meu processo de transformação, trazer para esse mundo um grande processo de harmonização, para que as pessoas se sintam mais felizes, para que as pessoas se sintam mais irmãos uns dos outros, trabalhem em prol da felicidade um do outro, e dessa forma transformem esse nosso mundo, vamos quebrar essa nossa castanha, que às vezes está endurecida por algumas coisas passadas, mas que não fazem mais parte da nossa vida, aquilo que já passou já se foi, e ficou bem lá atrás, e eu não tenho que ficar toda hora olhando para trás, e trazendo aquele peso junto comigo, aquilo que ficou para trás e que foi pesado, deixe que o tempo se encarregue de levar, vamos vivenciar uma nova vida, uma vida de paz, de harmonia, de felicidade, vamos olhar esse mundo de uma forma diferente, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, então é nesse sentido que hoje, nesse bate-papo que nós estamos tendo com vocês, nesse início de ano, eu queria convidar vocês, para que vocês façam as suas projeções mentais, para um ano maravilhoso, que vocês possam fazer essas projeções mentais, mas como é que eu faço essa projeção mental, que todo mundo fala, e eu não sei fazer, é como a gente diz, uma projeção mental, então eu vou criar dentro da minha mente, aquilo que eu quero vivenciar no meu dia a dia, no meu amanhã, e para que isso se torne mais forte ainda, coloca isso no papel, escreva, faça planos, então se você quer conquistar, por exemplo, um emprego novo, coloca lá no papel, não é colocar assim, eu quero conquistar, porque se eu quero, esse quero já passou, não, é obrigado, eu já conquistei, eu conquistei o emprego em tal empresa, eu conquistei essa posição social, eu conquistei essa harmonia na minha vida, conquistei a harmonia com a minha família, então coloque no papel, tudo aquilo, mas de uma forma já alcançada, e não por alcançar, e visualize isso todos os dias na sua mente, e não é visualizar você indo lá, por exemplo, e fazendo um processo seletivo, para alcançar o seu emprego, é você visualizar, você já naquela firma, sentado na sua mesa, trabalhando, realizando, fazendo as suas coisas, a sua casa em harmonia, a sua casa construída, já com você dentro dessa casa, é dessa forma, a projeção mental, Então a projeção mental, ela não é uma coisa, onde nós vamos projetar, aquilo que nós queremos que aconteça, não, ela é uma coisa que nós vamos projetar, já acontecida, para que eu faço isso? Para que eu me harmonize, com a energia do universo, e eu traga essa energia do universo, para cá, para essa escola terrena, e eu materialize isso, não existe segredo nenhum, todos nós somos capazes, temos mente infinitamente capaz, de realizar isso, e eu falo para vocês, existem milhares e milhares de cursos, para ensinar a gente, a projetar isso, e nós precisamos desses cursos, tudo está aqui dentro, o que é que o curso vai ensinar para a gente? Vai ensinar a gente, projeta, visualiza a coisa já realizada, e eu estou falando para vocês, se nós seguimos por esse caminho, nós vamos conquistar realmente, tudo aquilo que nós temos vontade, desejo, e necessidade, no aqui e agora, nós não precisamos esperar, um amanhã, nós não precisamos esperar, o ano que vem, nós não precisamos esperar, que eu me mude de país, para que a coisa aconteça, não, eu posso realizar, tudo aquilo que eu preciso, no aqui e agora, mesmo as dificuldades financeiras, eu digo para vocês, quando a gente tem uma dificuldade financeira, e nós precisamos, de um dinheiro, nós precisamos alcançar alguma coisa, sintam, esse dinheiro, já na sua vida, não sintam a falta dele, sintam a presença dele, na sua vida, sintam, o que aquilo vai trazer, de benesse, de coisa positiva, para você, e não, aquilo que você, está faltando, aquilo que está, é, por vir ainda, trabalhe de uma forma diferente, esse é o segredo, o segredo, é a gente aprender, a como projetar, não é ir buscar, é trazer, para a nossa vida, deu para entender isso, isso é importantíssimo, a gente aprender, trazer isso, para a nossa vida, e fazer isso, o mais rápido possível, porque, nós queremos ser felizes, aqui, todos nós, e dessa forma, eu convido vocês, para que a gente, possa fazer isso, e assim, meus queridos, e amados, amigos, eu queria me despedir, de vocês, nesse dia de hoje, e agradecer, a oportunidade, de estar com vocês, de ter entrado, na vida de vocês, nesse dia de hoje, no coração de vocês, ter falado, um pouquinho, através, desse canal de comunicação, para todos vocês, agradecer, por, aqueles que, me deixaram entrar, dentro da sua casa, né, que vocês, possam, reverter, em paz, em luz, dentro da vida de vocês, esses momentos, que nós, estivemos juntos, tenho certeza, e para mim, na minha vida, será momentos, de paz, e de luz também, e assim, eu vou convidar vocês, para que a gente, possa fazer, a nossa oração final, nosso processo, reflexivo, né, é um passe, coletivo, aquelas pessoas, que desejam, colocar água, para fluidificar, coloquem, né, nós vamos fazer, uma oração, e agradecer, ao nosso Mestre Jesus, por tudo isso, olha que maravilha, hoje, o dia de hoje, né, hoje amanheceu, estava um pouco chuvoso, e eu decidi, gravar, essa palestra, para vocês, aqui, nesse local, porque é um local, de muita paz, de muita luz, né, e, queria que vocês, sentissem, isso também, então, vamos, serenar, a nossa mente, agora, e, agradecer, ao nosso Mestre Jesus, vamos, fazendo, a nossa sintonia, para que a gente, possa receber, esse passe coletivo, essa, esses momentos, de vibração, e preparem, o coração, de vocês, para que vocês, possam fazer, as projeções, de cada um, de vocês, obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade, que tivemos, de estarmos, aqui hoje, nesse dia maravilhoso, Mestre Jesus, eu agradeço, a vós, Mestre Jesus, pela oportunidade, de ter conhecido, a vossa vida, dentro da minha vida, Mestre Jesus, e, porque, a sua vida divina, faz parte, hoje, da minha vida, Mestre Jesus, e, os seus ensinamentos, Mestre Jesus, eles fazem parte, da minha vida, eu agradeço, Mestre Jesus, a oportunidade, que tenho, de estar aqui, com os nossos amigos, no dia de hoje, e, te peço, Mestre Jesus, que cada uma, dessas pessoas, em seus lares, possam receber, a paz, o amor, a harmonia, que o seu coração, divino, Mestre Jesus, possa visitar, cada um, do coração, dessas pessoas, que entraram em contato, Mestre Jesus, com as nossas palavras, no dia de hoje, que a sua luz divina, possa ser, transformadora, na vida, dessas pessoas, e, dessa forma, elas possam, tomar consciência, do seu poder criativo, Mestre Jesus, possam tomar consciência, da sua força divina, da fortaleza, que é, Mestre Jesus, vivenciar o teu amor, dentro da nossa própria vida, dessa forma, Mestre Jesus, eu convido, cada uma, dessas pessoas, que estão, sintonizadas, conosco, nesse instante, para que possam, primeiro, agradecer, todos os momentos, que passaram, na sua vida, agradecer, aos seus familiares, agradecer, aos seus amigos, aos seus filhos, agradecer, ao seu mundo, agradecer, pela sua vida, e agora, que nós, possamos projetar, no mundo, vamos projetar, um mundo novo, vamos projetar, um 2021, de muita paz, de muita alegria, nós vamos projetar, Mestre Jesus, nesse instante, a saúde perfeita, em cada uma, das pessoas, vamos projetar, Mestre Jesus, a sua vida divina, trazendo a saúde, a todas as pessoas, Mestre Jesus, o seu processo curativo, agindo, na vida, de cada uma, das pessoas, e principalmente, Mestre Jesus, na vida do nosso planeta, que a sua força divina, possa agir, na vida desse nosso planeta, trazendo, Mestre Jesus, o revigor, para que, o nosso próprio ar, possa ser revitalizado, e que nós, possamos novamente, respirar um ar puro, translúcido, divino, respeitoso, Mestre Jesus, porque, já entendemos, que o seu amor divino, Mestre, é capaz de transformar, todas as coisas, da nossa vida, e dessa forma, como seres, transformadores, nós queremos ser pontes, Mestre Jesus, pontes, para que o seu amor bendito, chegue aos corações, aflitos, e que esses corações, possam se tornar, também, corações compassivos, divinos, de amor, de paz, e de luz, que possam vivenciar, a sua felicidade, maravilhosa, Mestre Jesus, que possam ser luz, na vida de outras pessoas, aqui também, Mestre querido, nesse sentido, Mestre Jesus, eu peço a vós, que amplie a nossa consciência divina, amplie a nossa mente, para que nós possamos, levar o vosso amor, a todas as pessoas, que entramos em contato, no nosso dia a dia, e que essas pessoas, Senhor Jesus, possam ser abençoadas, pela vossa paz, e pelo vosso amor, e dessa forma, recebam, a vossa luz bendita, Mestre Jesus, graças Senhor, eu vos dou, por esse momento, de paz, de harmonia, de fortaleza, e de luz, e eu vou dar oportunidade, Mestre Jesus, para que a vossa luz bendita, se faça, através dos nossos amigos espirituais, Senhor Jesus, que os nossos amigos, possam encontrar em nós, a fonte, Mestre Jesus, para levar o vosso amor, a vossa luz, a todos aqueles, que tem necessidade, obrigado Senhor Jesus, muito obrigado, pelo vosso amor bendito, e pela vossa paz, Mestre Jesus, graças Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor Jesus, graças a Deus, filhos queridos, e amados, mais uma vez, estamos aqui, juntos com vocês, no sentido, de alertar, cada um dos corações, de vocês, para que vocês, vivenciem, o momento, de paz, e de luz, que a fortaleza divina, está proporcionando, dentro do coração, de cada um de vocês, que vocês, filhos queridos, possam ser, transmissores, desse amor bendito, aqueles corações, que tem necessidade, que vocês, se importunem sim, com o outro, mas não, com as necessidades, mas se importunem, com a necessidade, de levar o amor, aqueles corações, para que eles despertem, e façam parte, de uma grande, comunidade, uma grande, fortaleza divina, que é capaz, de transformar o mundo, que é capaz, de transformar a vida, de vocês mesmos, e de cada um, que está nesse planeta, temos a consciência, no dia de hoje, que todos, somos partes, de uma grande, esfera de paz, e de luz, capaz de renovar, as esperanças, no coração, daqueles que tem, fortaleza, para serem despertos, e ao serem, transportados, para esse mundo, trouxeram, essa fortaleza divina, dentro, de cada um, de vocês, porque venceram, todas as barreiras, do tempo, e do espaço, e estão aqui, nesse planeta, para servirem, a vocês mesmos, e principalmente, ao nosso, Mestre Jesus, que o governador, dessa nossa galáxia, possa, através do seu amor, bendito, tocar, o coração, de cada um, de vocês, filhos queridos, e assim, vocês sintonizem, com essa luz, e se sintam amados, se sintam abraçados, envolvidos, por esse amor divino, que essa luz, redentora, recaia, sobre cada um, de vocês, nesse instante, e vocês, absorvam, essa luz, e agora, como processos, transformadores, possam levar, essa luz, para o lar, de vocês, e possam implantar, essa luz, no coração, de todas as pessoas, com quem vocês, tiverem contato, no seu dia a dia, que vocês, possam ser, pontes, transmissoras, desse amor divino, e dessa forma, esse amor, bendito, possa estar, atuando, continuamente, e sendo, renovado, na vida, de cada um, de vocês, e de todos, aqueles, que rodeiam, a vida, de vocês, que vocês, façam parte, dessa vida, como verdadeiros, filhos do divino, aqueles, que tem consciência, do seu amor, pleno, e amoroso, nessa escola, terrena, e levem, esse amor, ao coração, de todas as pessoas, nesse sentido, eu desejo, que vocês, sintam, muita paz, harmonia, alegria, e felicidade, na vida, de cada um, de vocês, que vocês, que vocês, tenham um ano, abençoado, pela espiritualidade, divina, nesse ano, de 2021, que vocês, sintam, a realização, dentro, de vocês mesmos, e façam, deste mundo, um mundo, muito melhor, nós, estaremos, trabalhando, com cada um, de vocês, para que vocês, sintam, essa luz, e se empenhem, no processo, de transformação, um grande, e apertado, abraço, no coração, de cada um, de vocês, é o que desejo, esse Pai Jacó, nesse dia de hoje, o amor divino, envolva, cada um, de vocês, bom dia, a todos, e fiquem, na paz, de Jesus, então, obrigado, meus queridos, que vocês, tenham, um ano maravilhoso, e que nós, possamos, estar juntos, nesse novo ano, conquistando, um ano, de paz, de luz, e de harmonia, que cada um, possa, retornar, ao seu, destino, e possam, levar, esse amor, a cada uma, das pessoas, com quem entrarem, em contato, um grande beijo, no coração, e reverência, a cada um, de vocês, ao amor divino, que envolve, e permeia, o coração, de cada um, de vocês, obrigado, obrigado, muito obrigado, até mais, um beijo, no coração.